Porque os ministros já estão entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal, mais o Procurador-Geral da República, indo aos respectivos lugares, na expectativa do início da sessão plenária desta quinta-feira. E, como sempre, vamos acompanhá-la ao vivo, aqui pela TV Justiça, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 5 de outubro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavar, Roberto Barroso e Edson Fachin. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de duas medidas cautelares em duas ações declaratórias de constitucionalidade. Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer quanto à ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, comunico a vossas excelências, presentes neste plenário, graduandos dos cursos das seguintes instituições de ensino, Ponte Vício Universidade Católica do Paraná, Centro Universitário de Brasília, Unicef UB, Faculdade Projeção de Brasília e Unicesumar de Maringá. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham bom proveito em assistirem a esta nossa sessão. da relatoria do eminente ministro Edson Fachin, apregou para julgamento a extradição 1.362, que procede do Distrito Federal, sendo requerente o governo da Argentina, extraditando Salvador Siciliano. Senhor ministro, haverá sustentação oral do Procurador-Geral da República, razão pela qual, inicialmente, eu confiro a palavra a vossa excelência para o relatório. Tenha a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, eminentes colegas, trata-se de extradição requerida com assento em delito de lesa humanidade. O ministro da Justiça encaminhou pedido de prisão preventiva para a extradição do nacional argentino Salvador Siciliano, nascido em 6 de maio de 1941, de interesse da República Argentina, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, nos termos do artigo 82 da Lei nº 6.815, de 1980. Segundo, consta da Ordem de Captura Internacional, denominada Difusão Vermelha, ao extraditando a imputada prática de delitos de lesa humanidade, na medida em que teria integrado o grupo terrorista denominado TRIPO-A. O então relator, ministro Ricardo Lewandowski, em 2 de julho de 2014, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos. Ministro do Estado da Justiça, por intermédio do aviso 294-2014, encaminha pedido de prisão preventiva para a extradição do nacional argentino Salvador Siciliano, de interesse da República Argentina, apresentado pela Interpol, com base no dispositivo que aqui reproduzo. Informa a representação, continua a decisão que decretou a preventiva. Informa a representação que o senhor Salvador é procurado pela Justiça Argentina por delito de lesa humanidade, na medida em que teria integrado o grupo terrorista denominado TRIPO-A, o qual tinha por objetivo sequestrar e assassinar cidadãos argentinos contrários ao governo do período. Notícia, outro sim, que o cumprimento do mandado será prontamente comunicado para a formalização junto ao país requerente. Decido, deliberou então o relator, ministro Lewandowski, segundo disposto no artigo 2º do Tratado entre Brasil e Argentina, firmado em 15 de novembro de 1961 e publicado em Diário Oficial, autorizam a extradição, as infrações a que a lei do Estado requerido impõe a pena de dois anos ou mais de prisão, compreendidas não só a autoria e a coautoria, mas também a tentativa e a complexidade. O artigo 3º, por sua vez, dispõe, não será concedida a extradição, A, quando o Estado requerido for competente segundo suas leis para julgar o delito, B, quando pelo mesmo fato o delinquente já tiver sido e seja sendo julgado pelo Estado requerido ou tenha sido anistiado ou indultado no Estado requerente ou requerido, C, quando a ação ou a pena já estiver prescrita segundo as leis do Estado requerente ou requerido, D, quando a pessoa reclamada tiver de comparecer no Estado requerente perante tribunal ou juiz de exceção, é quando a infração pela qual é pedida a extradição for de natureza puramente militar ou religiosa ou constituir delito político ou fato conexo desse delito. Todavia, não será considerado delito político nem fato conexo desse delito o atentado contra a pessoa de um chefe de Estado estrangeiro ou contra membros de sua família se tal atentado constituir delito de homicídio, ainda que não consumado, por causa independente da vontade de quem tente executá-lo. Analisando detidamente os autos, verifico que o aviso e os documentos apresentados pela Interpol preenchem os requisitos dos dispositivos transcritos na medida em que, primeiro, informam o fato de o requerido ser procurado pela alegada prática de graves delitos, tais como a associação ilícita cometida de forma reiterada, homicídios, privações ilegais de liberdade e lesões. Segundo, noticiam a existência de mandado de prisão expedido em 26 de maio de 2014 pelo Juízo Criminal e Correcional Federal, cinco da cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina. Terceiro, indicam a tipicidade das condutas com pena máxima aplicável de 25 anos de privação de liberdade. Quarto, descrevem que o requerido portador do passaporte argentino, que aqui se declina o número, nasceu em 6 de maio de 1941. Quinto, demonstram que o mandado de prisão continua válido e executável. E, sexto, asseguram que essa difusão vermelha deverá ser tratada como pedido formal de prisão provisória. Observo, assentou ainda o eminente ministro Ricardo Lewandowski à época, observo que o delito em apuração não se enquadra na exceção prevista na linha E do artigo 3º, porquanto os delitos são de natureza criminal comum, o que afasta a alegação de que se estaria extraditando por crime político e cita a extradição 1.306 da sua própria autoria. O pedido de prisão preventiva está regular e, portanto, em condições de ser atendido. Isto posto, deliberou o então ministro relator, decreta prisão preventiva para fins de extradição do nacional argentino Salvador Siciliano, espécie seu mandado. Continua o relato, então, senhora presidente. Em 3 de julho de 2014, o manado de prisão foi cumprido, o extraditando encontro-se desde então recolhido na custódia da Polícia Federal de São Paulo. O mistério das relações exteriores informou que a Embaixada da Argentina tomou ciência em 16 de julho de 2014 da decretação da prisão preventiva. Por meio do aviso 914, o ministro da Justiça informa que a Embaixada da Argentina foi formalmente cientificada em 11 de julho daquele ano, de 2014. E em 5 de novembro daquele ano, por meio do aviso 1096, o ministro do Estado da Justiça encaminhou o pedido de extradição formulado pelo governo da Argentina em fácil extraditando, nos termos do artigo 4º do tratado de extradição firmado entre Brasil e Argentina em 15 de novembro de 1961, promulgado pelo decreto 62.979, de 1968. Em anexo ao aviso, foram encaminhadas primeiro, as decisões proferidas pelo juízo criminal e correcional federal número 5 da cidade autônoma de Buenos Aires, segundo, os textos legais que fundamentam a ordem de prisão e terceiro, a comunicação de extradição expedida nos seguintes termos. E aqui eu reproduzo, senhor presidente, no voto que fiz chegar às mãos de vossas excelências e também do ilustre procurador-geral da República, que fará a sustentação oral, conforme a vossa excelência anunciou. Portanto, aqui eu reproduzo os termos da comunicação da extradição que narram os crimes e os delitos de imputação que levaram à prolação da prisão preventiva do extraditando. E, portanto, me excuso de ler por essas razões. E continuo o relato. Em 11, em 8, melhor dizendo, em 8 de setembro de 2014, o ministro Ricardo Lewandowski delegou o interrogatório e o recebimento da defesa do extraditando da Justiça Federal, Sessão Judiciária de São Paulo. O extraditando negou a participação nos fatos a ele imputados. A Defensoria Pública da União, na defesa técnica apresentada, aduz que os crimes imputados sem natureza política afirma que, para a conceituação do crime político, a motivação exclusivamente política do agente constitui elemento essencial, de modo que esse ânimos qualificador do comportamento politicamente delituoso mostra-se como elemento imprescindível à sua caracterização, é o que sustentou a Defensoria Pública. Reconhece a própria Defensoria que a atuação da organização TRIPO-AA cedeu com violência, mas adverte que os fatos imputados não podem ser analisados isoladamente como se fossem crimes distintos. Por essa razão, em seu entender, não havia falar-se em crime político. O Ministério Público Federal opinou pelo deferimento do pedido de extradição, condicionado à detração e à comutação de eventual pena de prisão ou reclusão perpétua por penas privativas de liberdade com o prazo máximo de 30 anos e, no parecer ementado, que aqui reproduz o ementa, sustenta, portanto, a imprescritibilidade e a natureza comum dos delitos praticados e a presença do requisito da dupla punibilidade, da dupla tipicidade, e conclui o parecer à Procuradoria Geral da República pelo deferimento do pedido. Continuo o relato. Em 14 de abril de 2015, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão, alegando em síntese que a extradição fora solicitada diretamente por órgão do Poder Judiciário que não detém legitimidade ativa para formular o pedido. Sustentou ainda que a prisão ultrapasse o prazo razoável para a conclusão do processo de extradição. Quanto ao mérito, defendeu estarem prescritos os fatos imputados ao extraditando e reafirmou que são preponderantemente políticos. Por fim, noticia o ingresso de pedido de refúgio em favor de extraditando nos termos do artigo 34 da Lei 9474, de 1997, informação também indicada por ofício do CONAR. Por meio do aviso 1.155, de 2015, o ministro do Estado da Justiça encaminha a nota verbal 645, na qual noticia o indeferimento dos recursos apresentados pela defesa relativamente às ordens de prisão preventiva. E em 3 de fevereiro deste ano, já por meio do aviso 67, o ministro do Estado da Justiça informou que a solicitação de refúgio formulada pelo extraditando foi arquivada em virtude de pedido de desistência. E na sessão de 25 de fevereiro de 2016, em decorrência da proposta desse relator, a primeira turma desse Supremo Tribunal Federal decidiu por afetar o julgamento do processo ao plenário. E em 15 de março, determinei que os Ministérios de Justiça e Relações Exteriores fizessem a juntada da nota verbal em que foi formulada a solicitação da extradição, o que se deu em 29 de março do ano ocorrente. E este é, senhora Presidente, em síntese, o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssima, senhora Presidente, assentio, senhor relator, eminentes ministros. Já a manifestação escrita do Ministério Público, gostaria só de pontuar algumas questões que me parecem relevantes para o desenlace dessa questão. O Estado argentino postula a extradição do seu nacional, Salvador Siciliano, devido à prática dos seguintes fatos delituosos, cuja apuração ocorreu em processo judicial regularmente instaurado e processado. De um lado, participação ou organização de associação ilícita, denominada triple A, tríplice A, que quer dizer Aliança Anticomunista Argentina, que operou nos anos de 1973 a 1975 e cujas atividades relacionavam-se simplesmente ao assassinato de militantes da esquerda, desafetos do governo ditatorial daquela época. Segundo, participação em sequestros realizados em 30 de maio de 1974 de acordo com a legislação argentina, são citados, portanto, os dispositivos do Código Penal, para o desiderato descrito no inciso, no item 1 a que me referi. Dentre as questões que me parecem pertinentes, devemos nos ater ao requisito da dupla punibilidade. E nessa, nesse particular defesa, argui que os crimes a ele imputados não eram crimes de lesa humanidade e que, de outro lado, esses delitos teriam sido abarcados pela anistia política. Aludo, primeiramente, ao fato de a natureza dos crimes de delitos de lesa humanidade terem sido atribuídos ao extraditando formalmente reconhecidos pela justiça argentina em processo judicial que tramita regularmente perante o poder judiciário daquele país. Portanto, seguindo o princípio da contenciosidade limitada, o quadro fático definido é este que vem posto pela justiça argentina de se tratar, sim, de fatos de crimes contra lesa humanidade. Pois bem, o artigo 4º, inciso 8º da nossa Constituição, ele é objetivo ao dispor sobre o repúdio ao terrorismo como um dos princípios que regem a República Federativa nas respectivas relações internacionais, inclusive atentos ao fato de que, em sede de matéria extradicional, o princípio válido é da reciprocidade. E qual foi a dispensa dada pela Constituição Federal ao terrorismo? O inciso 44 do artigo 5º da Constituição determina ser imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Da leitura do pedido inicial feito nesta extradição, consta a descrição dos atos pelos quais o extraditante está sendo investigado e processado quais sejam delitos de lesa humanidade, cujo quadro fático foi acertado em processo judicial regular em curso da Justiça Argentina, por integrar grupo terrorista denominado AAA Alianza Argentina Anticomunista, o qual tinha por objetivo simplesmente sequestrar e assassinar cidadãos argentinos que se opunham ao regime militar da época. Ou seja, a existência e a atuação do citado grupo ia como vai de encontro aos conceitos de ordem constitucional e Estado democrático. Os atos cometidos de acordo com o tribunal competente, com o tribunal de origem, possuem a natureza de crimes contra a humanidade e, por conseguinte, tem como efeito indissociável o caráter imprescritível dos mesmos. E isso decorre de normas do ius cogens, que, desde muito antes da consumação desses atos, obrigam todos os Estados membros da comunidade internacional a promoverem a responsabilização criminal de seus respectivos atores. militares. Essas normas cogentes de ius cogens, vou me permitir aqui a leitura, sem querer cansá-los, que fundamentam a imprescritibilidade desses delitos, remontam a 1945, pós-guerra. E citarei alguns desses atos. Carta do Tribunal Militar Internacional de 1945, Lei de Controle nº 10 de 1945, Princípios de Direito Internacional reconhecidos na Carta do Tribunal de Nuremberg e nos julgamentos do Tribunal, Relatório da Comissão de Direito Internacional das Organizações das Nações Unidas, ONU, de 1954, Resolução 2184 da Assembleia Geral da ONU, de 1966, Resolução 2202, Assembleia Geral da ONU, de 1966, Resolução 2338, Assembleia Geral da ONU, de 1967, Resolução 2583, Assembleia Geral da ONU, de 1969, Resolução 2712, Assembleia Geral da ONU, de 1970, Resolução 2840, Assembleia Geral da ONU, de 1971, Princípios de cooperação internacional na identificação, prisão, extradição e punição de pessoas condenadas por crime de guerra e crimes contra a humanidade, Resolução 3074, da Assembleia Geral da ONU, de 1973. A prescritibilidade dos crimes, como invocado para evitar a extradição, é bom que se ressalte, não constitui garantia fundamental prevista na Constituição da República, muito menos decorre de princípios explícitos da Carta Magna. O Instituto da Prescrição, como causa extintiva da punibilidade, ele vem disciplinado em legislação ordinária, em legislação infraconstitucional, não podendo, por isso, fazer frente às normas cogentes e os cogentes do direito internacional a que o Brasil, por força das convenções e tratados a que aderiu, está constitucionalmente abrigado a observar. E diga-se, o Brasil aderiu a todos esses instrumentos internacionais voluntariamente. Argumenta-se também que essas normas de direito internacional não seriam de aplicação obrigatória no confronto do direito interno, que estabelecem normas de prescrição para determinados delitos. entretanto, não pode haver espaço para interpretações que conduzam à incompatibilidade entre normas constitucionais e normas convencionais de proteção de direitos humanos. Há, no caso, presunção à absoluta de compatibilidade das normas a que o Brasil voluntariamente aderiu com as normas do ordenamento jurídico interno. Outro argumento que se utiliza é que, na verdade, essa atuação dessa aliança argentina anticomunista com o objetivo de sequestrar e assassinar cidadãos argentinos que se postavam contra um regime de exceção ditatorial vigente à época, na verdade, seriam crimes de natureza política, o que estariam abrangidos na exceção prevista pela legislação brasileira. E, observando o meu tempo, senhora presidente, gostaria de lembrar aqui a decisão desse tribunal no julgamento da extradição 855, extraindo aqui parte dos votos do ministro Celso Timelo, decano da corte, em que ele traça a diferença exatamente entre o que é crime político e o que é crime de natureza terrorista, que é o que se sustenta aqui. Abro aspas. Os atos delituosos de natureza terrorista, considerados os parâmetros consagrados pela vigente Constituição da República, não se subsumem à noção de criminalidade política, pois a lei fundamental proclamou repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais, além de haver qualificado o terrorismo para efeito da repressão interna como crime equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe sob a tal perspectiva a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornando-o inafiançável e insuscetível da clemência soberana do Estado e reduzindo-o ainda à dimensão ordinária dos crimes meramente comuns. A Constituição da República, presentes tais vetores interpretativos, não autoriza que se outorgue às práticas deliciosas de caráter terrorista o mesmo tratamento benigno dispensado aos atores de crimes políticos ou de opinião, impedindo, desse modo, que se venha estabelecer em torno do terrorista um inadmissível círculo de proteção que o faça imune ao poder extradicional do Estado brasileiro, notadamente, se tiver em consideração a relevantíssima circunstância de que a Assembleia Nacional Constituinte formulou um claro e inequívoco juízo de desvalor em relação a quaisquer atos delituosos revestidos de índole terrorista, a estes não reconhecendo a dignidade de que, muitas vezes, se acha impregnada a prática da criminalidade política. O Estatuto da Criminalidade Política não se revela aplicável, nem se mostra extensível em sua projeção jurídico-constitucional aos atos delituosos que traduzam práticas terroristas, sejam aquelas cometidas por particulares, sejam aquelas perpetradas com apoio oficial do próprio aparato governamental, à semelhança do que se registrou no Cone Sul com a adoção pelos regimes militares sul-americanos do modelo desprezível do Estado terrorista. A cláusula de proteção constatou o artigo 5º, inciso 52 da Constituição da República, que veda a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião não se estende por tal razão ao autor de delitos de natureza terrorista considerado o frontal repúdio que a ordem constitucional brasileira dispensa ao terrorismo e ao terrorista. Fecho aspas. Lembrando, o AAA se destinava ao sequestro e assassinato de integrantes de movimentos de esquerda que se opunham ao regime ditatorial vigente na Argentina naquela época. Por último, ainda respeitando meu tempo, senhora presidente, no que concerne a pena aplicada, haverá o Estado postulante de adequar, como há a previsão da possibilidade do ergástro de prisão perpétua, haverá o Estado postulante de adequar a sua apenação ao limite de 30 anos previstos no Estado brasileiro. Portanto, reiterando os termos escritos, o Ministério dos Públicos manifesta pela concessão da extradição. Agradeço a vossa excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, eminentes pares, senhor procurador-geral da República, que acaba de fazer sua sustentação. Como já mencionei inicialmente, eu fiz distribuir o voto que proponho ao debate desse colegiado. É um voto que tem mais de 50 laudas. Então, eu estou tomando a liberdade de apresentar uma síntese do que no voto se contém e depois farei a juntada desse voto mais analítico e agora trago esta síntese acerca da presente extradição, contendo nela os principais argumentos que são extraídos daquela propositura de deliberação e, portanto, de voto que trago. E principio por conta disso, pela própria emenda, aonde está assentado extradição instrutória, prisão preventiva decretada pela Justiça Argentina, tratado específico extraditando e investigado pela prática em tese dos crimes de homicídio e associação criminosa, homicídio e associação criminosa, requisitos atendidos, extinção da punibilidade pela prescrição, crimes contra a humanidade, ordem internacional, norma imperativa de direito internacional, não ocorrência da prescrição na lei argentina e na ordem internacional. O pedido de extradição, digo, na emenda, formulado pela República da Argentina, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento conforme dispõem os requisitos do Estatuto Estrangeiro e do Tratado de Extradição. A imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade decorre de norma imperativa de direito internacional integrante do regime internacional dos direitos humanos. A qualificação de crime de lesa-humanidade atribuída pela legislação alienígena é consentânea com o direito internacional naquilo que também vincula o Estado brasileiro. Nessa hipótese, é preciso adotar-se a interpretação adequada do tratado e do Estatuto do Estrangeiro de modo a excepcionar o requisito da prescrição nos casos de crimes contra a humanidade. O Estado brasileiro não deve invocar limitações de direito interno para deixar de atender a pedido de extradição. Presentes os demais requisitos, a extradição fica condicionada à detração do tempo de prisão a que o extraditante submeteu-se no Brasil, assim como a impossibilidade de combinação de prisão perpétua, devendo o Estado solicitante observar quanto à privação de liberdade o prazo máximo de 30 anos atribuído a cada crime e explicito dizendo o pedido formulado pela República Argentina atende os pressupostos necessários a seu deferimento conforme dispõe a Lei 6.815-1980 Estatuto Estrangeiro e o respectivo tratado de extradição promulgado pelo Decreto 62.979-68. Como exponho a miúde no voto em tendo preenchidos todos os requisitos autorizadores da extradição inclusive o da dupla punibilidade Irei detalhar aqui apenas quanto um sátis cada um deles e extrai essa explicitação mais minudente do que está no voto adiante especificamente quanto ao ponto que pode ser mais intrincado da dupla punibilidade o seguinte para fins de extradição o princípio da igualdade entre os estados e da não intervenção pode obstar que os efeitos da anistia concedida no Brasil se projetem para no caso argentino que praticou atos na Argentina e que possam atingir as ofensas a bens jurídicos que a lei brasileira não pode dispor ante os estritos limites da extraterritorialidade previstos no artigo 7º do Código Penal não está em questão nesta extradição o conceito sobre anistia nem está em pauta o que já foi decidido em outro feito de controle concentrado aqui o alcance é outro em síntese a qualificação de lesa humanidade atribuída pela lei argentina é concentrânea com o direito internacional naquilo que para efeito de extradição também vincula o Estado brasileiro e por essa razão deve-se reconhecer como preenchido o requisito da dupla punibilidade nada obstante tratemos resumidamente de cada um dos pressupostos da extradição principiando pelo requisito da dupla tipicidade no que tanja a qualificação legal dos fatos está preenchido o requisito da dupla tipicidade previsto no artigo 3º letra A do tratado de extradição e artigo 77 inciso 2º estatuto do estrangeiro os fatos imputados ou extraditando estão narrados em folhas 216 e correspondem em tese aos tipos constantes dos artigos 80 inciso 2º 142 inciso 1º e 210 do código penal da nação argentina na república federativa do Brasil esses tipos encontram correspondência a época em que foram praticados nos artigos 121 parágrafo 2º homicídio qualificado 148 parágrafo 2º sequestro e cárcere privado e 288 associação criminosa todos do código penal brasileiro por essa razão preenchido está o requisito da dupla tipicidade segundo o requisito da gravidade da pena registre-se ainda que no que tange a qualificação legal dos fatos que os tipos não atribuem penas inferiores a dois anos nos termos do artigo 2º do tratado de extradição por conseguinte tal pressuposto também se faz presente neste pleito de extradição requisito da prescrição e a imprescritibilidade de crimes contra a humanidade nos termos dos artigos 141 e 142 inciso 5º do código penal argentino os fatos atribuídos ao extraditante natureza de delitos de lesa humanidade assim por constituir em grave violação dos direitos humanos revestem-se lá do caráter de imprescritíveis em precedentes semelhantes ao do caso dos autos este supremo tribunal federal reconheceu que não obstante a qualificação de crimes de lesa humanidade pela legislação alienígena para os crimes consumados deve-se aplicar as regras relativas à contagem do prazo prescricional nos termos do código penal brasileiro e é o caso por exemplo aqui julgados da extradição 974 relator ministro Marco Aurélio e redator para o acordo ministro Ricardo Levandol julgado no pleno e publicado o resultado em 4 de dezembro 2009 e da extradição 1150 relatora ministra Carmen Lúcia também apreciado no pleno e resultado publicado em 17 de junho de 2011 nesses dois precedentes o supremo tribunal federal deferiu parcialmente as extradições apenas no tocante ao crime de sequestro cujo caráter permanente foi enfatizado em ambos os casos tendo sido indeferidas pela prescrição relativamente aos delitos de homicídio e associação criminosa pedindo vênia às compreensões externadas nesse caso entendo nos termos do artigo 489 para o primeiro inciso sexto do código de processo civil que o tema relativo à prescrição propicia compreensão diversa no caso e para esse fim qual seja a extradição inicio assentando que o Estado brasileiro não deve invocar limitações de direito interno e que há por evidente não deve invocar limitações de direito interno para deixar de atender ao pedido de extradição a presente extradição tem fundamento no tratado de extradição entre Brasil e Argentina aprovado pelo decreto legislativo 85 de 29 de setembro de 1964 e promulgado promulgado ou tratado pelo decreto 62 979 de 11 de julho de 1968 o artigo terceiro a linha C dispõe que não será concedida extradição quando a ação ou pena já estiver prescrita segundo as leis do Estado requerente ou requerido nos termos do artigo 31 para o primeiro da convenção de Viena sobre o direito dos tratados a exigência contida nesse artigo terceiro do tratado de extradição em meu modo de ver deve ser interpretada segundo o sentido comum atribuído aos termos do próprio tratado a razão pela qual à primeira vista não se deve buscar outro sentido possível ao termo ao vocábulo portanto senão aquele que apenas analisa o pedido extradicional à luz da legislação brasileira esse método de interpretação no entanto segundo a própria convenção de Viena pode ou deve se der lugar a outro caso nos termos do artigo 32 a interpretação literal conduza a um resultado que é manifestamente absurdo desarrasado parece-me ser e com todas as venhas entendo que é precisamente o que ocorre no caso tendo a república argentina atribuído à natureza do crime de lesa humanidade faz incidir sobre o fato o regime internacional da imprescritibilidade previsto pela convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade adotada pela resolução 2391 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 26 de novembro de 1968 por força dessa resolução nos termos de seu artigo terceiro os Estados membros obrigam-se a adotar todas as medidas internas de ordem legislativa ou outra que sejam necessárias a fim de permitir extradição embora a convenção não tenha sido ratificada pelo Estado brasileiro diversos países do continente americano fizeram razão que levou a corte interamericana de direitos humanos a sentar em diversas oportunidades que a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade obrigava os Estados integrantes do sistema interamericano de direitos humanos a punir os suspeitos da prática de tais crimes e cito aqui diversos casos que no voto detalhe continua essa síntese dizendo dessa forma a manutenção do entendimento segundo o qual a prescrição deve ser verificada apenas de acordo com o disposto na lei brasileira em meu modo de ver e com todo respeito e vênia em meu modo de ver tem como resultado transformar o país em um abrigo de imunidade para os autores das piores violações contra os direitos humanos tal interpretação não apenas viola a jurisprudência da corte interamericana cuja obrigatoriedade da jurisdição foi declarada pelo governo da república federativa do Brasil em 10 de dezembro de 1998 como também esvazia o próprio sentido do princípio fixado em nossa Constituição Federal inciso segundo artigo quarto a obrigação internacionalmente fixada ao Estado argentino de punir as graves violações de direitos humanos estaria sendo obstada por um dispositivo da legislação brasileira o que viola o artigo 27 da Convenção de Viena que não autoriza a invocação de disposições de direito interno para inadimplir um tratado reitero o Estado brasileiro que tem limitações quanto a esta matéria não deve invocá-las não deve invocar limitações de direito interno para deixar de atender a pedido de extradição é verdade como se disse a pouco que o Estado brasileiro não ratificou a Convenção sobre a imprescritibilidade isso não deve todavia ser traduzido como sendo incompatível com o direito brasileiro como sendo incompatível o reconhecimento da imprescindibilidade dos crimes internacionais hoje é evidente que não existe um direito conchonal à prescrição anotes que a emenda conchonal 45 2004 que acrescentou o parágrafo 4º artigo 5º reconhecendo a submissão do Brasil a jurisdição do Tribunal Penal Internacional prevê no artigo 29 do Estatuto de Roma a imprescritibilidade dos crimes internacionais seria possível no entanto arguir que os mandamentos conchonais apenas trariam um mandado de criminalização dirigido ao legislador de forma que a previsão no âmbito do direito internacional na ausência de lei em sentido formal e material não poderia então servir de base para a condenação criminal não obstante este é o ponto de vista que cheguei essa interpretação submeteria o regime penal internacional a vontade soberana de um único país é por essa razão que a própria convenção sobre a imprescritibilidade reconhece como imprescritíveis os crimes contra a humanidade ainda que estes atos não constituam violação do direito interno do país onde foram cometidos e portanto de fato a regra da imprescritibilidade não pertence ao direito comum mas ao direito penal internacional é a seu caráter único entre os ramos tradicionais do direito que se deve reportar a produção de efeitos legais independentemente de sua concretização pelo legislador nacional por isso se reportam os crimes contra a humanidade e o direito penal internacional e no voto como os senhores certamente estão a visualizar no voto mais extenso cito doutrina que fundamenta esta percepção e continuo a síntese é nas fontes desse ramo do direito que se deve buscar uma interpretação do tratado de extradição que seja consentânea com o atual quadro normativo de direito internacional como corretamente aponta o ministério público no parecer dessa extradição a imprescritibilidade estaria fundada em norma costumeira cogente e ademais repiso o estado brasileiro não deve invocar suas limitações de direito interno para deixar de atender ao pedido soberano de outro país contra a extradição trato agora da imprescindibilidade dos crimes contra a humanidade segundo direito internacional e aqui resumo o que está no voto senhora presidente dizendo a corte interamericana de direitos humanos tem jurisdição que é vinculante para o estado brasileiro por força do disposto no artigo 62 do pacto de São José da Costa Rica e da declaração formulada em 10 de dezembro 98 segundo a qual o governo da república federativa do Brasil declara que reconhece por tempo indeterminado como obrigatória e de pleno direito a competência da corte interamericana de direitos humanos em todos os casos relacionados com a interpretação ou aplicação da convenção sobre direitos humanos em conformidade com o artigo 62 da mesma convenção relativamente ao costume a jurisprudência da corte internacional de justiça tem indicado balizas para o reconhecimento do costume no nome de direito internacional para tanto ela sustenta ser preciso avaliar a existência de uma prática geral que aceita como direito por prática geral deve-se compreender as instâncias de conduta no voto detalhe isto mas indico instâncias de conduta para formar uma rede de precedentes e cito diversos casos nos quais um padrão de conduta pode ser observável é preciso alertar ainda que tais práticas devem ser atribuíveis aos estados como reconheceu a corte internacional verbo e grácia no caso das imunidades jurisdicionais do estado e podem ser representados por qualquer ato do estado como os que exercem as funções jurisdicionais executivas ou legislativas nos termos da resolução da Assembleia Geral da ONU 53 de 1983 como exemplos dessa prática é possível citar o reconhecimento de jurisdição universal por parte da Espanha a fim de julgar o cidadão argentino Ricardo Cavallo acusado dos crimes de terrorismo tortura e genocídio e eu detalho este caso no voto citando datas e dados desta hipótese ressalto ainda no que tange a generalidade da prática pronunciamento da corte constitucional alemã que trouxe valiosa contribuição ao sustentar que a generalidade da prática não exige que o estado alemã tenha reconhecido a regra e no voto cito o trecho do julgamento a aceitação da prática continua ou o conceito de opinio iuris ou ainda opinio iuris civil necessitatis também indicado como elemento subjetivo do costume internacional traduz a percepção de que os estados devem acreditar eles mesmos que estão a aplicar uma regra obrigatória do direito costumeiro internacional cito o caso a propósito sendo esses os parâmetros pelos quais é possível identificar o costume internacional cumpre avaliar se são costumeiros de fato as normas relativas à imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade no que se refere à definição legal de crimes contra a humanidade o estatuto de roma promulgado por força do decreto 4.388 de 25 de setembro de 2002 materializa em seu artigo sétimo a definição final do conceito essa definição como indicou a comissão de direito nacional relatório produzido pelo professor Sean Murphy tem origem remota na cláusula Martens que como consabido constava do preâmbulo da segunda convenção de Haia sobre as leis e os costumes da guerra terrestre de 1899 em que se faz referência às leis da humanidade e aos ditames da consciência pública com quanto costumeira é preciso ainda investigar se seria também cogente a norma internacional sobre o tema a comissão de direitos a comissão internacional apenas recentemente iniciou estudos para a identificação de normas imperativas de direito internacional não obstante diversos atos internacionais reconhecem o caráter cogente e os cogentes das normas que tipificam os crimes contra a humanidade detalhe o novo voto e seguintes minuta de artigos sobre a responsabilidade internacional do Estado relatada pelo professor James Crawford o relatório sobre a fragmentação do direito internacional e outros documentos ali mencionados continua síntese dizendo no sistema interamericano de direitos humanos atribuição do caráter de e os cogentes para os crimes contra a humanidade também é pacífica e cito no voto diversos casos julgados nesse sentido esse posicionamento ecoa ainda a diretriz fixada pelo comitê de direitos humanos do pacto internacional de direitos civis e políticos em seu comentário geral 31 na experiência comparada de outros países também se evidencia a aceitação normativa da imprescissibilidade dos crimes contra a humanidade no voto detalhe e rememoro casos da Argentina Chile e Peru ali citando dados em todos eles dessume-se norma imperativa de direito internacional que de um lado define os crimes contra a humanidade e de outro reconhece não lhe ser aplicável as limitações usualmente opostas para impedir a persecução penal desse caráter de ius cogens decorre portanto em meu modo de ver o afastamento no caso do artigo terceiro letra C do tratado de extradição entre o Brasil e a Argentina por força do disposto no artigo 53 da convenção de Viena sobre os tratados e no voto senhor presidente reproduzo o artigo da convenção de Viena bem como do tratado que aqui me excuso de ler e cito portanto na íntegra o dispositivo desses diplomas normativos e por essas razões entendo que não se deve invocar as disposições do tratado de extradição para indeferir o pedido formulado pela República Argentina examino agora a síntese em síntese aliás a adequação do conceito internacional de imprescindibilidade diante do direito brasileiro e digo quando do julgamento do recurso extraordinário 349 703 relator para o acordo ministro Gilmar Mendes em 2009 esta corte reconheceu que a interpretação desse dispositivo exigia atribuir aos tratados de direitos humanos natureza de norma supralegal como forma de concretizar o valor a eles atribuído pelo constituinte originário quer conchonal quer supralegal como se concluiu entendo que não pode o disposto no artigo 77 inciso 6 do estatuto do estrangeiro ser oposto como fonte e obstáculo à obrigação que incumbe ao estado brasileiro de garantir resposta adequada às graves violações de direitos humanos cometidas nos territórios de outros países assim na esteira da jurisprudência da corte interamericana de direitos humanos integrante do sentido e do alcance do pacto de São José da Costa Rica por força do disposto no parágrafo 3º artigo 31 da convenção de viena sobre o direito dos tratados entendo que não pode a república federativa do Brasil aplicar para fins de extradição e aqui sublinho para fins de extradição causa de extinção de punibilidade aos crimes que de acordo com a classificação feita pelo estado requerente da presente extradição e consentânea com o direito internacional são qualificados como internacionais esses argumentos trazidos aqui apenas para corroborar a interpretação feita pela corte interamericana permite compreender o alcance da jurisdição desse órgão internacional não como sendo hierarquicamente superior a esse tribunal mas como fonte de verdadeira colaboração para a garantia dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal tal como garantia tal como prevista pelo parágrafo 2º do mesmo artigo sobre essa perspectiva e aqui basicamente está o cerne da posição que trago quanto a este ponto sobre essa perspectiva parece-me forçoso reconhecer que a exigência constante do artigo 77 inciso 6º do Estatuto Estrangeiro quer porque não se compatibiliza com ordenamento conchonal quer quando extraditando não se compatibiliza quando extraditando responder por crime contra a humanidade quer porque nos termos do artigo 27 da Convenção de Viena não pode o Estado invocar limitações de direito interno para deixar de adimplir com obrigações internacionais deve em caso acolher a regra da imprescindibilidade dos crimes contra a humanidade em outras palavras a imprescindibilidade dos crimes contra a humanidade é compatível com o regime e os princípios adotados pela Constituição da República Federativa do Brasil para o 2º do artigo 5º e por essa razão são incompatíveis com a disposição constante do Estatuto Estrangeiro no que condiciona a extradição e repiso que estamos a tratar de extradição a ausência de prescrição ademais não se deve imaginar que os efeitos da lei nacional os limites que o Brasil adotou por evidente estão na lei brasileira portanto não se deve imaginar que os efeitos da lei nacional possam ter uma aplicação extraterritorial constitui um truísmo do direito internacional o reconhecimento da limitada eficácia do direito nacional aos limites de seu território seria portanto nitidamente atentatório ao princípio da igualdade entre os Estados e da não intervenção que os efeitos da anistia concedida no Brasil pudessem atingir as ofensas aos bens jurídicos sobre os quais a lei brasileira não pode dispor que é o caso da extradição desse cidadão argentino ante os estritos limites da extraterritorialidade prevista no artigo 7º de nosso código penal não está em questão repiso uma vez mais nesta extradição o conceito sobre anistia nem está em pauta o que foi decidido em outro feito de controle concentrado em síntese o que está em questão aqui é a qualificação de lesa humanidade atribuída pela lei argentina como consentânea com o direito internacional e nisso para efeito de extradição entendo que também vincula o Estado brasileiro e por essa razão entendo concluo e essa é a conclusão que trago a esse colegiado para debate e deliberação por essa razão deve-se reconhecer como preenchido o requisito da dupla punibilidade quanto ao requisito da competência suplantado o requisito da prescrição caberia ainda investigar se haveria obrigação do Estado brasileiro de promover a extradição entendo que sim a resposta parece-me desenganadamente afirmativa menciono no voto vasta doutrina e também o entendimento de Sheriff Barsiune que aqui explicita as implicações do Ius Corgens leia o trecho as implicações derivam de uma obrigação e não de direitos opcionais caso contrário Ius Corgens não seriam normas peremptórias de direito internacional consequentemente eles são inderrogáveis em tempos de guerra e em tempos de paz as implicações do reconhecimento de certos crimes internacionais como parte do Ius Corgens trazem o dever de processar ou extraditar a imprescritividade a universalidade da jurisdição desses crimes independentemente do local em que tenham sido cometidos e de quem os tenham praticados e aí continua na citação que me excuso de ler o restante esse entendimento prossigo reflete o princípio já acolhido na minuta do código de crimes contra a paz da humanidade de 1996 e acolhido por resolução da assembleia geral da ONU no artigo nono a descrição do conteúdo da obrigação que incumbe aos países quando se confrontam com crimes contra a humanidade diz o artigo nono sem prejuízo à jurisdição de um tribunal penal internacional o estado parte no qual o indivíduo acusado de cometer um crime previsto no artigo 17 genocídio 18 crimes contra a humanidade 20 crimes de guerra é encontrado deve extraditar ou perseguir esse indivíduo nos comentários desse artigo prossigo a comissão ressalta que essa obrigação incumbe ao estado que mantém sob custódia o indivíduo acusado a prata de um crime internacional o julgamento pode ocorrer onde há elementos probatórios mais robustos mas inexiste obrigatoriedade nesse sentido a solução para tais casos recai sobre a discricionalidade do estado seria então possível invocar que a presente extradição não deveria ocorrer tendo em vista que a jurisdição brasileira teria competência para julgar os casos para julgar o caso nos termos do inciso terceiro do artigo 77 do estatuto do estrangeiro entendo todavia que essa solução não deve ser admitida sendo regra de competência fixada internacionalmente é nos seus termos que sua extensão deve ser limitada nesse sentido embora os comentários façam referência à discricionalidade do estado pondera que a extradição pode ocorrer para o local que reunir melhores condições para iniciativa probatória e esta com efeito em meu ver a melhor solução para o presente caso assim nos termos do artigo 78 inciso 1 da lei 6.815 e do artigo terceiro do tratado de extradição assim como dos artigos 1923 do código argentino de procedimentos em matéria penal entendo que a república argentina é competente para julgar o delito não restam dúvidas portanto quanto ao preenchimento do requisito relativo à competência jurisdicional que era argentina que era brasileira quanto à questão de crime político ao requisito da ausência de crime político no que tange a alegação relativa à extradição por crime político tal como sustentada pela defesa o argumento não procede esse tribunal no entanto ao apreciar essa alegação em relação a fatos semelhantes acolheu os argumentos apresentados pela eminente ministra presidente ministra Carmen Lúcia na extradição 1150 que reconheceu a natureza como um dos delitos praticados na mesma ocasião e é nessa direção que estou a ir também assentou-se que o tratado de extradição entre Brasil e Argentina estabelece e cito a alegação do fim ao motivo político não impedirá não impedirá a extradição seu fato constituir principalmente infração da lei penal comum por isso fiz questão de dizer aqui homicídio e associação criminosa que são os delitos imputados e portanto preenchem o requisito da dupla tipicidade esses delitos também estão previstos na legislação comum do Brasil e ainda cita eminente ministra presidente a concessão da extradição ficará condicionada a promessa feita pelo estado requerente de que o fim ou motivo político não concorrerá para a pena o que estou subscrevendo também por inteiro ademais continuo o tratado de extradição entre os estados partes do Mercosul e as repúblicas da Bolívia e do Chile estabelece que não se considerará delito político a tomada de reféns ou os crimes que fazem uso de arma de fogo e é preciso não ouvidar ainda que a presente extradição se fundamenta na prática em tese de crime contra a humanidade o que na atuação internacional brasileira não tem sido admitido como crime político conforme dispõe o artigo 5º do acordo de extradição entre os países entre os estados partes do Mercosul aliás no decreto de prisão preventiva o ministro Ricardo Lewandowski também já afastava o caráter de crime político eu estou indo nessa linha e por essas razões entendo improcedente a classificação como político do delito em tela quanto aos demais requisitos e já marcho para a conclusão desta síntese senhora presidente entendo que é preciso assentar ainda que o extraditando não é brasileiro não responde pelo que se tem nos autos a processo no Brasil pelo mesmo fato tampouco a sentença nesse país que eu tenha condenado pelas mesmas razões nem se pode afirmar quer pela normalidade democrática vivida pelo Estado requerente que venha a ser o extraditano submetido nos tempos contemporâneos a um julgamento perante tribunal juízo de exceção o que não me parece nem de longe ser a hipótese quanto aos indícios de materialidade de autoria e competência de juízo extradicional assento finalmente quanto a tese de elementos insuficientes de real participação do extraditano há que se recordar a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que não autoriza que o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou mesmo o contexto probatório em que se insere a pretensão extradicional seja aqui examinado portanto a juízo de contenção e cito diversos acordos nessa direção sobre o que creio não há controvérsia em síntese senhor presidente digo em conclusão tendo em vista que o Estado brasileiro não deve invocar limitações do direito interno para deixar de atender a este pedido de extradição e que estão presentes os demais requisitos autorizadores para a extradição entendo que é possível deferi-la nos termos em que requerida pelo Estado argentino pelo exposto voto no sentido de reconhecer presentes os requisitos para autorizar o deferimento integral do pedido de extradição formulado pela República Argentina a extradição fica condicionada a detração do tempo de prisão a que ele se submeteu no Brasil assim como a impossibilidade de comunicação de prisão perpétua devendo o Estado solicitante se for assim concluída observar quanto a privação de liberdade o prazo máximo de 30 anos atribuído a cada crime e informo por último para fins de detração que o extraditando esteve e ainda se encontra preso no Brasil preventivamente em razão do pedido de extradição desde 2 de julho de 2014 é como voto senhor presidente agradeço a vossa excelência acolho os votos ouvimos o ministro Roberto Barroso presidente em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar o ministro Luiz Edson Fachin por um voto instigante e precioso tanto na sua versão mais alongada que é um mini curso de direito internacional público e direito internacional dos direitos humanos como nesta conveniente versão resumida presidente eu me sinto na obrigação pessoal de fazer uma distinção aqui deste caso com o caso de César e Batiste porque no caso de César e Batiste em que eu fui advogado o estado brasileiro e o governo brasileiro haviam concedido refúgio a ele portanto muda completamente a caracterização da hipótese e concedeu refúgio sob o fundamento plausível de ausência de devido processo legal porque ele que integrava um grupo armado da esquerda armada o grupo foi desbaratado foram todos levados a julgamento e o César e foi absolvido do crime de homicídio num primeiro julgamento e outras pessoas foram condenadas ele então obtém asilo político na Itália e as pessoas que haviam sido condenadas se tornam arrependidas e acusam-no de ter praticado os três homicídios e aí ele é levado a um segundo ele obtém na França na França asilo político do governo aí ele é levado a um segundo julgamento e é condenado pelos três homicídios e os três arrependidos que haviam sido condenados previamente são libertados portanto o quadro convulsionado o quadro convulsionado daquela ocasião e outros elementos levaram o Estado brasileiro a concederem refúgio por uma dúvida fundada quanto ao devido processo legal e mais ainda quanto à autoria dos delitos aqui a hipótese é diferente aqui não houve concessão de refúgio e também diferentemente do caso César e Batista a própria Argentina alega o cometimento de crime contra a humanidade de crime de lesa humanidade portanto considero para mim pessoalmente moralmente relevante estabelecer esse distinguishing porque são hipóteses diferentes respeitando evidentemente a posição que outros colegas tenham tomado em relação ao caso do César e Batista aqui presidente eu acho que a questão central como bem destacou o eminente relator é o tema da dupla punibilidade saber se ocorreu ou não a prescrição e se seria ou não aplicável a lei brasileira e penso que o voto do eminente relator demonstra a saciedade a meu ver que nesta hipótese concreta não é possível aplicar a lei brasileira relacionada à prescrição pelo fato de que o direito internacional dos direitos humanos em norma cogente considera imprescritível esta questão e se não considerasse eu seguiria a interpretação alternativa suscitada pela Procuradoria Geral da República de que seria imprescritível pelo artigo 5º inciso 44 da Constituição que diz constituir crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civil ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático portanto o extraditando era acusado de integrar um grupo parapolicial ou paramilitar que praticava sequestros e homicídios portanto essa tese subsidiária da Procuradoria Geral da aplicação de 1.5 da Constituição de 88 a fatos pretéritos não teria um colorido de retroação da lei penal mais gravosa eu dependeria a achar ministro Fux que se se considerar crime contra a humanidade eu imaginaria que esta é uma norma declaratória quer dizer um pouco a situação que se teve no julgamento de Nuremberg por exemplo muitas daquelas condutas não eram em rigor tipificadas e essa era uma das alegações dos acusados porém a gravidade daqueles delitos contra a humanidade assim se entendeu naquela época prescindia de tipificação prévia mas eu devo dizer que eu estou convencido do argumento da de que o e os cogens do direito internacional e acho que os cogens na verdade basta que seja um direito costumeiro nem precisaria estar materializado em um tratado específico esta questão da imprescritibilidade porém há uma outra distinção que o eminente relator faz que eu considero muito importante para o caso brasileiro é que é a ausência de anistia válida concedida na Argentina o que faz com que não esteja em questão aqui uma outra demanda essa sobre relatoria do ministro Luiz Fux em que eu acho que as variáveis são outras quer dizer na vida presidente existem missões de paz e existem missões de justiça as duas são legítimas portanto é uma questão de saber quem deve fazer a escolha da missão de paz ou da missão de justiça mas o fato é que na Argentina não houve esta anistia de modo que eu acho que a solução adequada para este caso é que está sendo proposta pelo eminente relator eu tenho muito medo e qualquer juiz deve ter na vida de ser eventualmente influenciado por algum tipo de convicção política ou ideológica quando faz um julgamento e portanto eu fiz um teste íntimo que foi imaginar se a hipótese tivesse se passado na Alemanha oriental comunista e um grupo para policial em defesa de uma política de estado praticasse atos análogos aos que foram praticados por esta organização triple A se eu teria alguma hesitação em considerar crime e em autorizar a extradição e não fiquei com nenhuma dúvida íntima de que também neste caso eu autorizaria a extradição portanto acho que sem nenhum resquício ideológico é possível afirmar que o cometimento de crimes dessa gravidade em nome do estado constitui crime contra a humanidade às vezes pode não ser muito fácil a distinção entre crime contra a humanidade e crimes políticos acho que o relator faz um esforço e aqui invocando a jurisprudência do supremo eu acho que um sintoma pelo menos nessa distinção é que os atos praticados pelo estado ou em nome do estado tem uma gravidade a meu ver diversa pelo estado em nome do estado ou incentivado pelo estado tem uma gravidade diversa dos crimes praticados por grupos que eventualmente se insurjam contra o poder ilegítimo no estado portanto sem querer me alongar e mais uma vez elogiando o voto do eminente relator que tratou com muita delicadeza de competência técnica uma questão complexa eu estou acompanhando sua excelência agradeço a vossa excelência ministro teoriza vasco senhor presidente essa realmente é uma questão delicada eu antes de votar eu gostaria de alguns esclarecimentos o ministro relator parte da premissa me parece que a premissa essencial do seu voto está resumido na parte final do item 3 que o estado brasileiro não deve invocar limitações de direito interno para deixar de atender ao pedido de extradição essas limitações de direito interno no caso seria a prescrição então vossa excelência está dizendo que estaria retroagindo a constituição de 88 a fatos ocorridos na década de 70 não mas a tese a imprescindibilidade prevista na constituição de 88 a fatos pretentos o que o relator está dizendo é que do ponto de vista do direito brasileiro o crime está prescrito mas que tem mas que há uma norma internacional de caráter cogente o ministro Barroso acabou de reafirmar uma norma de direito internacional de caráter cogente que estabeleceria uma regra de imprescindibilidade eu tenho dúvidas sobre isso ou a norma de direito internacional ela é cogente portanto ela revoga a norma nacional ou pelo menos paralisa a eficácia e portanto não há limitação na lei nacional ou há limitação na lei nacional e no meu entender nós teríamos que observar essa limitação essa é a minha dúvida o assinante está dizendo que do ponto de vista do direito interno mesmo que haja uma norma cogente internacional ela não não paralisa nem revoga o direito interno pela prescistibilidade o requisito anterior ministro e é que pela legislação da Argentina e portanto pela ordem jurídica do estado requerente os delitos são reputados imprescritíveis certo e portanto aquilo que está segundo a ordem jurídica do estado requerido que é o Brasil prescrito considerando que pelo estado requerente não há prescrição e essa ausência de prescrição do estado requerente é concentrânea com a imprescritibilidade de direito internacional que tentei demonstrar que não só é norma costumeira mas é ius cogens essas duas mas por que que ela é ius cogens e não é ius cogens para o direito interno mas o que há no direito interno nós obviamente eu não estava na corte mas esta corte de algum modo apreciou sob certa medida a legislação e emitiu um dado pronunciamento que diz respeito a um período importante da vida nacional e isso não está aqui em questão portanto esta é uma questão da anistia eu estou me referindo não a anistia não, não não é a lei da anistia também se fosse o problema da anistia eu acho que o que para mim me gera uma profunda dúvida é dizer que nós temos uma norma de direito internacional de caráter cogente mas que ela não é cogente para o Brasil para o direito interno se nós temos uma norma de caráter internacional cogente ela é cogente para as pessoas de todas as nações ou pelo menos para o Brasil será cogente o problema que eu estou a me referir é o estatuto do estrangeiro eu estou aplicando o afastamento da prescrição ao estatuto do estrangeiro e a um estrangeiro não posso aplicar o estatuto do estrangeiro a lei brasileira permite a preocupação do ministro de teoria eu acho que ela envolve uma complexidade mas na verdade o estatuto do estrangeiro tem uma norma genérica e eu acho que a norma que o ministro Fachin aplica que a imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade seria específica em relação à norma genérica porém mais do que isso se houvesse uma contradição insuperável eu acho que o caráter supralegal da norma internacional paralisaria a incidência neste caso concreto do estatuto do estrangeiro é isso que tem que dizer se for o caso porque ou ela é cogente então paralisa ou revoga a norma interna então seria imprescritível também acho que não revoga porque a norma brasileira é genérica quer dizer ela não incide nesta hipótese mas o problema não é no meu entender a questão não está no estatuto estrangeiro a questão é saber se o crime está prescrito ou não está prescrito no Brasil seja por força da legislação brasileira seja por força de uma norma internacional internalizada no direito brasileiro e portanto paralisa a eficácia ou revoga a lei brasileira que foi objeto que foi objeto das duas extradições uma vossa excelência ficou para redator pois é e a vossa excelência também a 1150 que foi citada que na parte que não estava prescrita que nós temos quer dizer esta matéria e especificamente em relação a Argentina como estado requerente foi apreciada aqui exatamente em três ocasiões ministro Ricardo Lewandowski ficou redator para uma cota no qual se distinguiu aquilo que estava prescrito daquilo que era continuado crimes continuados ou que não estavam prescritos e o deferimento da extradição naqueles três casos se deu exatamente considerando que não havia portanto a paralisação até porque a citação por exemplo do estatuto de Roma foi citado ele é ele o Brasil é signatário entrando em vigor em 2002 e aqui nós estamos falando de um período pretérito e ali que no artigo 29 está previsto a imprescritibilidade então quando houve essa decisão se bem me lembro o ministro Ricardo com certeza haverá de ter mais dados e se lembrar mais mas a análise do plenário foi exatamente nessa situação e depois em 2012 houve um outro uma outra extradição do ministro Gilmar Mendes no mesmo sentido relatado pelo ministro Gilmar Mendes no mesmo sentido então eu acho que o que arrui o ministro Teori é exatamente considerando este quadro jurisprudencial que são três precedentes a análise feita por esse plenário o que aporta agora sua excelência com muita maestria e que tem conotação de muita e enorme importância porque diz respeito a crimes de lesa humanidade tal como posto por ele e daí a gravidade a importância do que é posto aqui para indagação e solução ministro faquim vossa excelência está caracterizando estes atos praticados pelo extraditano como crimes de lesa humanidade não é isto o requerimento da extradição foi feito nesse sentido e portanto conclui pela imprescritibilidade é uma questão nova requerente o ministro que caracterizou assim exatamente e o seu excelência eu acho que a caracterização é de sua menos importância porque não podemos entrar nesse mérito cabe questionar se cometido o crime do Brasil ou foi na Argentina ele seria passível de persecução criminal sequestro homicídio considerada anistia porque a simetria na extradição ela tem que ser observada sobre pena de negarmos tudo que foi feito até aqui pelo supremo eu me permito fazer duas observações e também voltando às questões suscitadas pelo ministro teori a primeira delas não desconheço os julgamentos anteriores aliás citei no voto com expressa referência pedindo vênia para apresentar uma nova percepção sobre a questão do elemento da prescrição isso está dito claramente no voto a segunda observação é que foi exatamente isso que me motivou a sugerir afetar o tema da turma ao plenário para que num colegiado mais aberto e pleno o tribunal pudesse obviamente se for o caso revisitar a matéria ou manter a orientação que manteve qual é a percepção que trago não estou a afirmar em momento algum que esse tipo de delito praticado na década de 70 não estaria prescrito no Brasil isso não está em questão que eu estou aqui sugerindo na reflexão da internalização dos tratados internacionais como normas supra legais e a compreensão de que nessa supra legalidade há uma imprescritibilidade e tendo em vista que no estado requerente da extradição há uma definição da imprescindibilidade o limite que se coloca eventualmente dentro do Brasil pela legislação penal comum entendi como inoponível ao pedido extradicional pois é essa perspectiva portanto o que eu estou a dizer e tentei explicitar claramente que nós estamos a decidir essa matéria exclusivamente num pedido específico de extradição de um país que expressamente reconheceu a imprescindibilidade reconhecimento esse que é consentante com a júria internacional e de lá retirei norma portanto e os cogens para dizer que a regra da dupla punibilidade e portanto da eventual regra de prescrição em território brasileiro não poderia levar submeter a Argentina a uma regra brasileira em função precisamente da regra de direito internacional mas a aplicação é no território nacional há uma questão importante que nós não podemos tomar como paradigma a questão da anistia no Brasil porque essa matéria está subjúdice ainda no Supremo Tribunal Federal houve uma primeira decisão mas ela está sujeita a embargos de declaração portanto não há um pronunciamento definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal com relação a essa matéria então esse é um assunto que nós temos que deixar de lado ministro eu acho que a questão está mas é que alguns colegas falam o cenário jurídico ela deve ser observada sim mas o ministro e no caso concreto eu penso que o direito internacional não se sobrepõe à Constituição Federal a não ser que caminhemos aí em marcha batida para a flexibilização desse documento básico da República que é a Constituição eu acho que o ponto central é o que foi levantado pelo ministro Teori eu acho que pela primeira vez salvo engano meu o Supremo vai estar apreciando a imprescritibilidade ou não de crimes contra a humanidade e os cogens internacionais acho que esta é uma questão nova original e acho que o ministro Fachin propõe a solução que me parece correta quer dizer uma questão que o Iusco ogem internacional considere crime contra a humanidade um delito que seja considerado crime contra a humanidade eu acho que deve ser tratado como imprescritível porque este é o mandamento do direito internacional dos direitos humanos esta foi a linha seguida pelo ministro Fachin e é a linha a qual eu aderi o ministro Teori acho que foi ao ponto disso mas a lei brasileira considera que é não só prescritível como está prescrita só para esclarecer bem as coisas quem disse que a lei brasileira declara prescritível é o relator essa é a questão a lei brasileira não é o que ele disse a lei brasileira o relator parte do pressuposto de que no Brasil o crime está prescrito mas existe uma norma internacional que diz que é imprescritível então nesse caso o que ele está dizendo em suma no meu entender é que nesse caso em se tratando de crime de lesa humanidade se dispensaria o requisito da dupla punibilidade desculpe eu não penso assim pelo princípio eu estou tentando eu até gostaria que o relator mas eu não mas acho que acho que a interpretação não está a meu ver ajustada quer dizer pelo princípio da não contradição uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo ou está prescrito ou não está prescrito não é possível estar prescrito e não estar prescrito para saber se está prescrito ou não é preciso saber qual é a norma que incide e o ministro Fachin disse incide a norma internacional e não a norma interna não foi isso que ele disse até eu gostaria esse é o ponto a minha pergunta foi essa no Brasil está prescrito ou não está prescrito os embargos de declaração seria prescrito no Brasil mas como incide outra norma não está prescrito mas eu aderi a posição dele então me sinto no direito se a matéria for apreciada ou fosse e eu estou sugirindo que não ou seja a luz da legislação penal comum no Brasil chegaríamos a um resultado do reconhecimento da prescrição o que eu estou sugirindo nesta hipótese é que não incide esta regra considerando dos seguintes requisitos os delitos são considerados imprescritíveis expressamente pelo estado requerente e essa imprescindibilidade é coerente com norma de direito internacional constante de tratado internacional que o Brasil na sua constituição reconheceu reconheceu o caráter de supralegalidade esse é o resultado aí tem um aspecto esse reconhecimento pela constituição leva inexoravelmente a retroatividade de um preceito mais gravoso a questão talvez seja vamos dizer assim mais adstrita a essa colocação que o ministro Luiz Roberto Baoso fez ou seja nós se estivéssemos aqui apreciando a extradição como apreciamos na turma de um delito comum de homicídio seguido do sequestro etc e tal nós analisaríamos o requisito do artigo 77 da lei que acrescenta pela lei 69-64 que dispõe o seguinte não se concederá a extradição quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do estado requerente ou seja dupla punibilidade a questão é saber o seguinte é essa lei que você se aplica no caso concreto ou esse tipo de homicídio ele é um homicídio que não tem a categorização do direito penal comum mas sim um homicídio categorizado como um crime de lesa humanidade e a forciore ele se submete a outros comandos agora também é importante verificar se o Brasil ratificou esses outros comandos anteriormente porque se o Brasil ratificou um comando de prestabilidade de 88 em relação a um crime praticado de 70 isso é retratividade mas Minas Fux esse ponto é delicado é que o Ius Cogens ele independe de ratificação quer dizer ou é um costume internacional respeitado e praticado ou não é Ius Cogens quer dizer o Ius Cogens não é propriamente direito positivado é uma prática internacional generalizadamente reconhecida Pois é é nesse particular é que digamos assim talvez a melhor corte para dizer se o Ius Cogens se aplicou não é o Supremo Tribunal Federal e eu verifico aqui que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou casos idênticos oriundos do mesmo país e só extraditou em relação aos crimes que não estavam prescritos o ministro levantado desculpa vossa senência me permite só que naqueles casos nós não caminhamos para considerar que eram crimes comuns até para aplicarmos mantermos a jurisprudência no sentido de avaliarmos os requisitos da lei 6.815 vale dizer a dupla tipicidade etc qual o elemento novo que me parece aqui o aporte pelo eminente relator de que não não categorizamos isso aqui como este crime então neste caso aqui o homicídio o sequestro etc foram considerados numa contextualização e no voto dele ele traz especificamente isso para considerar que sendo estando sob uma ditadura prevalecendo portanto em estados fora dos padrões democráticos que se caracterizaria como lesa humanidade e ele analisa sob esse enfoque e não sob o enfoque anteriormente portanto isso nunca foi discutido o que muda a discussão eu tenho dúvidas de agora tem razão ministro Roberto Barroso jamais enfrentamos essa matéria exatamente porque o enfoque é outro há um outro elemento que o ministro relator traz em seu voto ministro teoria que eu também gostaria de destacar que é a questão da decisão que seria vinculante da corte interamericana de direitos humanos se nós aceitarmos isso nós estamos reabrindo o embrulho da anistia interna no Brasil que já foi julgado aqui embora esteja com embargo e mitigando a soberania nacional eu estou entendendo que essa questão não se mistura com a questão da anistia é outro caso nós temos que decidir aqui se se trata de um crime que não vão se aplicar só a este caso vão se estender a outros casos inclusive ao direito interno agora eu tenho dúvida presidente pelo menos embora seja certo que ao trazer o tema o ministro afastou a questão do direito brasileiro com relação especificamente a questão da anistia internamente mas a referência abre pelo menos em Sanches a que isso possa acontecer sendo que aquela matéria está com licença de vossa excelência não envolve qualquer juízo de valor sobre a questão da anistia que está concordo agora senhora presidente é com uma devida vênia eu colho aqui do voto do ministro Celso de Mello um trecho imenso onde nesse debate o ministro Celso de Mello assenta que o Brasil não ratificou essas declarações pós-guerra nem prescritibilidade analisou sob a ótica do Supremo a importância e a eficácia do Iusco em confronto com a jurisprudência do Supremo do Novo Federal abordou a questão do pacto de direitos humanos todas essas questões foram abordadas e todas essas questões foram abordadas e nesse julgamento reconheceu-se a prescrição do crime de homicídio a extradição foi julgada é da relatoria de vossa excelência 1150 e o caso foi tratado como exatamente esse agora o ministro como crimes comuns para dupla atipicidade por isso ela foi deferida parcialmente exato não mas de qualquer maneira eu digo o seguinte é o crime comum mas de qualquer maneira o caso era de morte de organizações políticas não dava para encobrir que era isso e assim o ministro Celso enfrentou a diferença a diferença apresentada pelo menos pelo ministro agora é que o próprio estado requerente neste caso específico já traz essa caracterização sim não foi escolha do Brasil eu analiso o voto do ministro Celso o ministro Fux me permite a partir da página 38 do voto na síntese não mencionei mas um recurso extraordinário 349703 que é onde o ministro Celso proferiu também voto nessa direção procurei enfim analisar para tentar fazer o descrime da situação específica que aqui se coloca eu gostaria de lembrar senhor presidente que ontem pedi a vossa excelência agradeço por ter sido atendido e ter pautado é que o extraditante está preso desde 2 de julho de 2014 portanto de uma forma ou de outra nós precisaremos e há uma pessoa com certa idade já e circunstâncias que talvez levem a uma situação mais delicada do ponto de vista do caso concreto nada obstante a matéria é intrincada e pode claro sugerir um debate mais alongado eu só ficaria com essa preocupação senhora presidente eu vou pedir vista e eu prometo liberar isso na próxima semana o réu está ditando está preso perdoe-me lembrar isso eu decretei a prisão no recesso e portanto é um caso sugêneris agora mais um detalhe senhor presidente o eminente colega ministro Wendowski mencionou que a lei da anistia não tem o tema encerrado porque está sujeito a embargos de declaração eu só quero esclarecer ao plenário que os embargos de declaração eles foram interpostos em razão de uma condenação pela corte interamericana de direitos humanos pelo fato de o Brasil ter promulgado a lei da anistia então esse fato novo vamos dizer assim juridicamente ele não indica que tenha havido nenhuma contradição nenhuma omissão ou obscuridade porque a época do julgamento não havia nenhum pronunciamento da corte interamericana então na verdade esses embargos de declaração com efeitos infringentes trazem a lume um fato que não foi objeto do contraditório então o julgamento desse embargos de declaração não vai alterar em nada isso não ministro eu só trouxe a baila essa questão é porque eu quis deixar bem claro que são assuntos diversos que não devem se misturar eu tenho a convicção de que a corte tem um encontro marcado com a questão dos crimes de lesa humanidade e nós podemos até postergar essa discussão mas nós vamos ter que assumir uma posição com relação a isso se são ou não imprescritíveis dentro desse mundo conflagrado que nós vivemos hoje quer dizer a suprema corte do brasil precisa ter uma posição com relação a esse assunto e isso não tem nada a ver com o que foi praticado no passado aqui no brasil com a lei de anistia é realmente uma questão doutrinária complexa importante e nós temos que assumir uma posição com relação a ela perdão só isso ministro não quis absolutamente trazer a baila a questão dos embargos declaratórios só para dizer eu sei conheço exatamente o teor desses embargos eu estou dizendo que eu quis afastar do debate esta matéria porque é uma matéria inclusive que não está madura ainda penso eu para ser retomada data a ver eu gostaria de dizer que concordo plenamente com vossa excelência nesse parte após o proclame que após o voto do ministro relator que deferia a extradição nos termos do seu voto no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso pediu vista do processo o ministro Teori Zavascki aguardam os demais senhores ministros nós temos três ações três ações das quais está o pedido de vista do ministro Marco Aurélio e terminada essa tem na sequência com o mesmo tema uma ação direta já votada integralmente mas como essas aqui terminarão a subsequente será apenas para fixação da tese e questão da modulação por isso eu aprego primeiro as ações diretas que estão apensadas a ação direta de constitucionalidade 4.697 procedente do Distrito Federal de relatoria do ministro Edson Fachin sendo requerente a confederação nacional das profissões liberais e consta da papeleta que após o voto do ministro Edson Fachin que conhecia a ação e julgava improcedente no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso Teori Zavas Luiz Fux Dias Toffoli Carmen Lúcia Gilmar Mente Celso de Mello e Ricardo Lewandowski e o voto da ministra Rosa Weber que julgava procedente o pedido por vice formal pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio na ação direta a ela pensada 4.762 também relatada pelo ministro Edson Fachin requerente a confederação nacional dos trabalhadores da saúde tem-se que também após o voto do ministro Edson Fachin que conhecia da ação e a julgava improcedente no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso Teori Zavas Luiz Fux Dias Toffoli Carmen Lúcia Gilmar Mente Celso de Mello e Ricardo Lewandowski e o voto da ministra Rosa Weber que julgava procedente por vice formal pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio vossa excelência prefere a data a data da assentada qual foi presidente foi 30 de junho de 2016 30 de junho de 2016 as vésperas das férias coletivas de julho vossa excelência prefere essas duas antes ou quer que a outra também à vista de vossa excelência podemos julgar pode julgar pois não o voto é único e depois eu chamaria a subsequente pois não vossa excelência está com a palavra ministro presidente essas ações foram ajuizadas respectivamente pela confederação nacional das profissões liberais e pela confederação nacional dos trabalhadores na saúde questiona-se a constitucionalidade dos artigos terceiro quarto sexto sétimo oitavo nono dez e onze da lei 12.514 a dispor acerca das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral exceção como anunciou vossa excelência de 30 de junho de 2016 o relator ministro Luiz Edson Fachin julgou improcedentes pelo que consigno em meu voto julgou improcedentes os pedidos formalizados relativamente ao aspecto formal entendeu não haver violação à reserva de lei complementar por ser dispensável as contribuições em tela à exigência de tal veículo normativo assentou quanto ao ponto da pertinência temática das emendas parlamentares à medida provisória está a lei abarcada pela modulação temporal dos efeitos do exame da ação direta de inconstitucionalidade 5.127 acordo redigido pelo próprio ministro Luiz Edson Fanky e veiculado no diário de 11 de maio de 2016 no tocante ao aspecto material consignou inexistir ofensa ao princípio da capacidade contributiva e ao da legalidade tributária no que concerne a este último ou seja ao princípio da legalidade tributária legalidade estrita destacou surgir de acordo com o estabelecido na constituição federal a delegação por meio de lei aos conselhos para que procedam a fixação do valor exato das anuidades desde que respeitadas as balizas constantes da própria norma uma delegação que estaria delimitada na oportunidade de vergir julgando procedente o pedido formulado tendo em conta o vício formal fulminando em oito artigos inseridos indevidamente pelo congresso fulminando os diplomas o diploma para posterior conversão do inexistente em lei que passou a disciplinar o mesmo tributo ou seja eu entendi que houve uma modificação substancial considerado o ato do poder executivo o ato normativo revelado pela medida provisória e que teria ocorrido uma conversão do inexistente né rememorando o pronunciamento fiz ver em referência a constitucionalidade formal do diploma normativo não ter sido observado pelo congresso o parágrafo 4º do artigo 4º da resolução 1 de 2002 do parlamento no que preceitua ser aspas vedada a apresentação de emendas que vessem sobre matéria estranha aquela tratada na medida provisória cabendo ao presidente da comissão não vai sequer portanto ao plenário o seu indeferimento liminar é o regramento do congresso concluir que o legislativo pode apreciar os requisitos para a edição da medida provisória pode e deve a urgência e a relevância mas não fazer as vezes do executivo e de forma travestida mediante emenda parlamentar inovando sobre maneira como fez no caso concreto vir como que é editar a verdadeira medida provisória e proceder a seguir a conversão que foi do inexistente no caso concreto que não saiu do palácio mediante medida provisória a disciplina quanto ao tema de fundo na medida provisória formalizada não se cuidou não se cuidou de tributo nem de contribuição de certo segmento ou seja contribuição corporativa não se cuidou dessa matéria a inovação foi total em cima da medida provisória que a meu ver baliza a atuação do congresso nacional editada pelo poder executivo a visão sob o ângulo da emenda à medida provisória a de ser restritiva ou melhor a de ser estrita não aberta senão tudo é possível se fazer se inserir no âmbito do congresso nacional descabe viabilizar a alteração total do que encaminhado pelo executivo a teor do disposto no artigo 61 parágrafo 1º inciso 1 a linha b da constituição federal a iniciativa quanto a disciplina de tributo é única compete apenas ao poder executivo não haveria sequer iniciativa do legislativo para disciplinar o tema pode ele encaminhar o tema o poder executivo mediante projeto de lei o que versava a medida provisória que foi modificada substancialmente no âmbito do congresso inovando-se sobremaneira qual era a disciplina do instrumento do executivo ou seja a disciplina contida na medida provisória essa pergunta somente a normatização relativa a um médico residente e se chegou a nesse ato que não é um passo de mágica não pode ser um passo de mágica no âmbito do congresso a dispor sobre contribuição a denominada contribuição como rotulei corporativa tendo em conta congressos ou tendo em conta os conselhos que agregam e são órgãos fiscalizadores de certos segmentos prossigo presidente partiu-se considerada inserção na medida provisória encaminhada para a regência de tributos volto a medida provisória ela só disciplinava a questão do médico residente não versava coisa alguma sobre tributo gênero prossigo dizendo para a regência de tributos transgredindo-se a mais não poder o devido processo legislativo não se tem como fugir desse contexto sob pena de colocar em segundo plano que preceituado com muita clareza na lei fundamental que pelo menos para mim ainda está no ápice da pirâmide das normas jurídicas pátrias e é um documento rígido não é um documento flexível e é um documento que precisa ser um pouco mais amado pelos brasileiros mais respeitado pelos brasileiros não se tem portanto como fugir ao vice formal que salta aos olhos no que se refere ao material de início acompanhei o relator após a colheita dos votos previstas das ações para melhor analisar a questão sob o ângulo do vício material aí muito pelas razões expendidas durante o julgamento subsequente na mesma assentada do recurso extraordinário 838 284 Santa Catarina a discutir a constitucionalidade da cobrança da taxa de anotação de responsabilidade técnica RT ante a edição da lei 6.994 de 82 a luz do artigo 150 inciso 1 da constituição federal após o exame tenho que as contribuições não bastasse o vício formal né padecem de vício semelhante especialmente devido a previsão remetendo a ato infralegal a fixação de elementos da tributação no que o texto maior exige a disciplina mediante lei quando a constituição se refere a lei é lei no sentido formal e material estabelecida pelo artigo 6 do referido diploma o qual transcrevo aí transcrevo o artigo para efeito de documentação né e torno a frisar que aqui nós temos um diploma que encerra a delegação para no meu sentir imprópria porque contrário ao texto constitucional né aí se estabeleceu apenas limites para a fixação da contribuição pelos integrantes de categorias categoria profissional e categoria também econômica entendo ter à disposição assim como no caso da taxa de anotação de responsabilidade técnica voto relativo ao recurso extraordinário 838-284-Santa-Catarina violado o versado no artigo 150 inciso 1 do documento básico a trazer ao ordenamento o princípio da legalidade tributária como verdadeiro limite imposto ao estado para o exercício do poder de tributar confere segurança as relações entre o poder público e o cidadão no que diz respeito à tributação representa garantia do contribuinte cláusula pétrea expressamente prevista na lei fundamental para que este o contribuinte não fique à mercê de qualquer discricionariedade estatal no tocante atributo perderia o sentido delegar ao próprio ente tributante a função de fixar um dos elementos essenciais da regra matriz de incidência que é o valor quanto ao ponto mostra-se pacífica a ótica do plenário cumprindo o trazer precedente por acaso de minha lavra formalizado por ocasião do exame do recurso ordinário e mandato de segurança 25476 quando foram assentadas as seguintes teses tributo base de incidência princípio da legalidade estrita a fixação da base de incidência da contribuição social alusivo ao frete se tratava de frete aqui que é a contribuição para conselhos fiscalizadores submete-se ao princípio da legalidade contribuição social frete base de incidência portaria majoração surge conflitante com a carta da república majorar mediante portaria base de incidência da contribuição social relativa ao frete mandado de segurança balizas no julgamento de processo subjetivo deve-se observar o pedido formalizado continuo o voto ressaltando que a segurança jurídica na relação entre estado e contribuinte reclama estabilidade somente passível de ser garantida via observância irrestrita do mecanismo próprio revelado pela edição de lei em sentido formal e material ante a competência abrangente do congresso nacional para disciplinar a arrecadação de tributos o artigo 150 inciso 1 prescreve ser vedado aos entes políticos exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça percebam que a legalidade mostra-se princípio pertinente no tocante a todos os tributos incluídas as contribuições em tela conforme inclusive expressamente previsto no artigo 149 da Constituição Federal o diploma maior veicula no campo da exceção situações nas quais se autoriza o poder executivo a alterar a alíquota de tributos sem a utilização para tanto de lei em sentido formal a previsão consta do artigo 153 parágrafo primeiro cuja redação revela ser facultado ao poder executivo não os conselhos atendidas as condições e os limites fixados em lei modificais alíquotas dos impostos descritos nos incisos 1 2 4 e 5 do dispositivo quais sejam esses impostos imposto sobre importação imposto sobre exportação imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações de crédito câmbio seguro a exceção vem também versada no artigo 177 para 4 inciso 1 a linha B quanto as contribuições de intervenção no domínio econômico alusivas às atividades de importação ou comercialização de combustíveis e no artigo 155 para 4 inciso 4 relativamente a definição de alíquotas para o regime monofásico do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações envolvendo também combustíveis notem que a mitigação do princípio da legalidade somente é possível em tais situações as quais se justificam em contexto estratégico decorrente do caráter extrafiscal desses tributos não existe qualquer menção a possibilidade de um legislador ordinário valer-se de delegação para atribuir a outrem o dever de estabelecer os aspectos gerais da regra matriz de incidência de outras espécies tributárias os casos disciplinados no texto maior consubstanciam as únicas exceções que confirmam a regra a submissão das demais espécies tributárias ao império da lei se a constituição nada prevê acerca do tema é porque cumpre aplicar a regra geral isto é a subordinação da figura tributária a legalidade estrita não há espaço para estabelecer a utilização de diferentes conotações ao princípio da legalidade o documento básico não autoriza outro não é inclusive o sentido a se extrair do texto constitucional tendo em visto que disposto no artigo 25 do ato das disposições constitucionais transitórias ao determinar a revogação a partir de 180 dias e comemoramos ontem há 28 anos a partir de 180 dias da promulgação da constituição de todos os dispositivos legais atribuírem ou delegarem ao órgão do poder executivo e aqui não é órgão em si do poder executivo talvez possamos no campo de uma flexibilidade maior porque são autarquias corporativistas entender que a expressão poder executivo abarque também os conselhos atribuírem ou delegarem ao poder ao órgão do poder executivo competência assinalada pela constituição ao congresso nacional imagina se amanhã tal solução se difunda pelas demais espécies tributárias e o legislador passe a delegar a atribuição de fixar alíquotas ou base de cálculo a ato infralegal ainda que observado um teto porque aqui se fixou o teto olha vocês decidam aí o que vão cobrar ter se a verdadeira burla ao princípio da legalidade uma vez poder o ente tributante por meio de ato próprio majorar todo e qualquer tributo ensejando o risco de fazer letra morta de princípio tão caro à sociedade a essa relação que já é uma relação desequilibrada né estado contribuinte no caso em prejuízo do contribuinte da parte mais fraca partindo desse pressuposto quando se analisa a lei 12.504 de 2011 fica evidente o silêncio relativamente ao aspecto quantitativo do tributo delegando-se aos conselhos federais os parâmetros para estabelecimento do valor exato da anuidade assim como desconto para profissionais recém-inscritos e fatores de isenção ele é que pode dispor sobre essa matéria ele e conselho determinações que deveriam estar expressamente dispostas em lei há apenas previsão legal quanto ao teto ao delegar aos conselhos profissionais mediante como eu já disse carona na emenda que saiu do executivo que a emenda tratava apenas da situação do médico residente perdão a medida provisória tratava apenas da situação do médico residente e não de tributo aos conselhos profissionais a fixação exata da anuidade abre-se inclusive a possibilidade de tais entes levarem em consideração critérios outros para a quantificação do tributo tudo sendo versado por meio de ato infralegal em matéria repito que a constituição preceitua está submetida à lei descabe ter o aspecto quantitativo de certo tributo apenas na fixação de limite deve-se entendê-lo como a definição dos elementos necessários para a quantificação do valor a ser cobrado se o código tributário nacional lei complementar que regula as limitações ao poder de tributar ao prescrever o princípio da legalidade no artigo 97 assenta no inciso 4 está o aspecto quantitativo submetido a lei em sentido formal não se pode deixar de assim observar ainda que a lei prescreva diferenciações quanto ao valor máximo a ser cobrado com observância do nível de escolaridade do profissional ou do capital social da pessoa jurídica tributada entendo não atendido o ditame constitucional veiculado no artigo 150 inciso 1 da carta federal nesse sentido cumpre trazer valorosa lição de Roque Carrasa o tributo pois deve nascer da lei editada por óbvio pela pessoa política competente tal lei deve conter todos os elementos e supostos da norma jurídica tributária hipótese de incidência do tributo seus sujeitos ativo e passivo e suas bases de cálculo e alíquotas não se discutindo de forma alguma a delegação ao poder executivo da faculdade defini-los ainda que em parte remarcamos ser de exclusividade da lei não só a determinação da hipótese de incidência do tributo como também de seus elementos quantitativos base de cálculo e alíquota resta evidente portanto que o executivo não poderá apontar nem mesmo por delegação legislativa nenhum aspecto essencial da norma jurídica tributária sob pena de flagrante inconstitucionalidade Carrasa curso de direito constitucional tributário 28ª edição São Paulo editora Malheiros 2012 página 277 assim entendo serem inconstitucionais as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais e instituídas pela lei 12.514 2011 considerada ofensa ao artigo 150 inciso 1 do diploma maior tendo em vista que a limitação imposta não afasta a violação a simples limitação a violação ao princípio da legalidade estrita a contribuição permanece sem a definição legal do aspecto quantitativo da previsão de incidência delegando-se expressamente aos conselhos profissionais a fixação exata ante o quadro admito as ações diretas de inconstitucionalidade para julgar os pedidos formalizados assentando a inconstitucionalidade dos artigos 3º 4º 6º 7º 8º 9º 10 e 11 da lei 12.514 2011 a dispor acerca das contribuições devidas aos conselhos que congreguem categorias profissionais e também categorias econômicas em geral é como o voto vossa excelência portanto a ministra rosa já tinha divergido mas para acentuar apenas a inconstitucionalidade formal enquanto vossa excelência acenta também a inconstitucionalidade material eu proclamo o resultado porque nestes casos ainda pendia este voto quanto as ações diretas de inconstitucionalidade 4.697 4.762 ações ações julgadas improcedentes vencida vencidos os ministros rosa e marco aurélio eu vou suspender a sessão pelos 30 minutos regimentais retomamos na sequência ainda com este tema quanto aos recursos extraordinários subsequentes está suspensa a sessão pelo período regimental eu a eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma